O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira uma emenda que obriga o governo britânico a apresentar um plano B do Brexit no prazo de três dias caso o acordo para a saída do país da União Europeia seja rejeitado na votação da semana que vem. A emenda, apresentada por um deputado do Partido Conservador, foi aprovada por 308 votos a favor e 297 contra. A medida diminuiu em 18 dias o tempo estipulado para que o governo da primeira-ministra Tereza May apresente uma nova proposta se o acordo não receber o aval do Parlamento. Parte dos deputados conservadores, no entanto, criticaram a mudança no prazo e alegaram não haver precedentes sobre emendas à agenda parlamentar proposta pelo governo. A votação será realizada na próxima terça-feira. O período de cinco dias de debate em torno do acordo fechado por MEI com a União Europeia começou hoje na Câmara dos Comuns em meio a protestos pró e contra o Brexit. A nova data para a votação acontece mais de um mês depois de o governo ter adiado sua análise diante da falta de apoio para o acordo.